Novamente é um prazer, uma honra a convite do Baba Mário, estar aqui falando sobre Jurema, que é algo que realmente me incita a falar. Eu venho de uma cidadezinha do interior da Paraíba, chamada Alhandra, que para muitos é o bispo da Jurema Sagrada. Historicamente é dali que começam as maiores concepções, as maiores famílias de Catimbó, assim como o Candomblé, assim como algumas religiões de terreiro, a Jurema de famílias, de concepções, de tradições. Então a Alhandra, ela pega o viés da concepção do começo, do que se passa de pagelança para o que nós conhecemos hoje como Catimbó, ou como comumente chamamos de Jurema Sagrada. É muito comum as pessoas, ah, eu sou da Jurema Sagrada. E pode causar a confusão para quem não conhece de fato o culto, porque Jurema é apenas uma das plantas ou das concepções sagradas que nós cultuamos dentro do Catimbó. Angico, Jucá, Arueira, Junco, a própria Jurema e várias outras plantas do nosso Nordeste, fazem parte desse universo místico que é o Catimbó. Concepção que migra das aldeias indígenas com a catequização forçada dos índios e vai para a cidade, para o meu civinho, tendo suas modificações, é claro, para que pudesse se adaptar e para que a gente continuasse cultuando o que nós chamamos de encantado. Concepções como cruzeiro, como cachimbo, como a própria tronqueira, que seria um resquício ou um pedaço do tronco da Jurema, que é muito comum dentro dos terreiros de Catimbó hoje em dia. Mas aí temos que pegar do começo da tradição, do começo de como surge o Catimbó dentro das cidades, com a perseguição. Era uma perseguição desenfreada. Devido a essa perseguição, muitas práticas tiveram que ser modificadas para se esconder no meio da cidade. Conhecemos a Jurema de Mesa, que era uma concepção que usava-se para se enganar a volante na época, onde dois juremeiros sentavam cada um à ponta da mesa, colocavam uma taça, um príncipe, como é comumente chamado, e uma cineta, ao invés de maracá. A cineta servia para abalar o encantado, para servir como extra de sonoro. E se, devido a alguma denúncia, alguma perseguição, a volante adentrasse aquela casa, nada poderia comprovar a prática de bruxaria ou de... ou uma prática pagã, como era considerado o Catimbó, porque haveria apenas dois copos, uma mesa, e a cineta, que era usada naquela época para que servisse a comida à mesa. Então, havia uma forma de se camuflar nesse meio. A jurema de chão, que era feita lá dentro da mata, não usava o maracá. Ou, quando se usava, a altas horas da noite, somente o maracá e a palma da mão. Foi outra forma de se esconder da volante. E mesmo estando no meio civil dentro da cidade, eles adentravam a mata para cultuar dessa forma e não ser pego, porque a represária da época não era somente a prisão. Muitos juremeiros foram mortos, foram espancados até a morte. E também era negado socorro em hospitais e também eram proibidos de serem enterrados em cemitério. Então, a Alhandra ficou conhecida como... Ah, em Alhandra tem o cemitério dos mestres. Lá no Arcaes tem o cemitério dos senhores mestres. Na verdade, não é. Isso não é uma verdade profunda. O que acontecia muito dentro de Alhandra é que, quando os juremeiros morriam, eles eram enterrados no que eles tinham de propriedade, em casa, no quintal, na lavoura. E para que não ficasse perdido a demarcação do local onde aquele ente querido foi enterrado, se plantava um pé de jureme em cima. Como demarcação, como forma de marcar onde o meu ancestral, meu ente querido foi plantado, foi enterrado. Também com a analogia de que a árvore plantada em cima seria, futuramente, um portal para que eu tivesse acesso àquele ancestral. Se estamos num culto onde vemos que árvores sagradas são portais para cidades espirituais, logo, se eu planto uma árvore sagrada em cima de onde o ancestral meu foi septado, futuramente aquela árvore será de acesso ao meu ancestral. Então, é muito comum ver em Alhandra, numa localidade de vizinha chamada Estivas, as famosas cidades de Jurema. Seriam vários pés de Jurema que compõem a cidade, cada um batizado, consagrado para um encantado, para um mestre. E, em algumas situações, eram encantadas e consagradas com mestres, os enterrados debaixo dela. A última cidade de Alhandra, a última cidade de Jurema que faz parte no município de Alhandra é a que a minha avó deixa. Minha avó falece na década de 80 e deixa a última cidade de Jurema. O pés de Jurema mais novinho lá tem 22 anos. E o mais antigo tem mais de 77. Então, são hoje 11 pés de Jurema, seriam 14, mas três foram ceifados de forma criminosa. E hoje nós resguardamos o último espaço histórico que resguarda pés de Jurema e concepções da Jurema antiga, do contexto catimbosa, a era do Acais. Que é outra controvérsia hoje dentro do culto, outra concepção que se perdeu bastante porque a família do Acais, ela se esvai. Eu falo família carnal, sanguínea. Quando pegamos o viés de todo esse preconceito, de tudo isso que a Jurema passou, de toda essa perseguição, aí começam as modificações para que o culto pudesse chegar hoje aqui, como estamos falando. Até 10 anos atrás era quase impossível você ver alguém falando de Jurema de forma tranquila. Ter pessoas querendo escutar sobre Jurema. Isso era quase que impossível. Dentro de todas as modificações, a Jurema começa a partir do espaço aberto, da própria natureza, para dentro de um salão, para dentro de uma casa. E como vamos cultuar a árvore agora? Já que somos proibidos de tê-la. Quem plantava um pé de Jurema, a polícia ia lá e me obrigava a cortar. Então, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou cultuar meu encantado agora? Como é que eu vou sentar meu mestre? Como é que eu vou ter um ponto de acesso ao encantado que trabalha comigo, que me orienta? E aí foi quando houve toda a modificação dentro do culto. O que seria uma árvore virou um tronco dentro de um lidá. E tivemos que, dentro da nossa sapiência, procurar um meio de dar força àquele pedaço de tronco. De dar significado àquele pedaço de tronco. De dar fundamentação àquele pedaço de tronco. Então, novamente a Jurema passa por essa modificação, até chegar ao que nós conhecemos hoje comumente, que é a Jurema de toque, que é o toque batido. É uma concepção nova de Jurema, porque antes, não somente em Paraíba, como em todo o Nordeste, existia a proibição do toque, do ilu, do tambor. Ilu seria o tambor ritualístico mais comum e utilizado dentro da Jurema. Então, o toque do ilu, da mazuca, ou mazuca, como alguns chamam, que é a forma de bater o ilu, a ritmia do ilu, ela era proibida. Então, nós conhecíamos muito a Jurema de mesa e a Jurema de chão, e com o passar do tempo, o toque, a mazuca, foi começando a se adentrar a esses espaços, a esses salões. E a gente, hoje, é a forma mais conhecida de Jurema. Eu consigo aqui reconhecer um irmão que também é da Jurema, que também pratica a Jurema de uma forma tradicional, que também faz um trabalho que é importante, que é de levar a Jurema dentro das redes sociais, que é expor a Jurema, inclusive, parabéns pelo trabalho. Então, hoje, a Jurema passa novamente por outra transformação, que é de passar de uma tradição que passava todo o seu conhecimento somente de forma oral, e hoje ela precisa, ela tem a necessidade de pegar toda essa estrutura de conhecimento e jogar de uma forma científica, para que fique de fácil entendimento, para que seja estudada dentro de universidades, para que seja fácil entendimento em cursos, em palestras, enfim, porque é uma tradição muito rica, é muito rica. Não tem como a gente remeter ao Nordeste, quando a gente fala de Jurema, quando a gente fala da forma que o Nordeste se veste, como come, como fala, dos costumes da bebida que é usada em meios culturais, como o nosso Quentão, que é usado dentro do nosso São João, e é uma das bebidas mais comuns dentro da ritualística de Jurema, que é a nossa bebida de salão. Então, todas essas tradições de Nordeste e Jurema, elas se fundem muito fortemente, e não tem como a gente falar de um sem misturar. Depois de todas essas adaptações, hoje ainda passamos por mais algumas, e aí pegando do contexto de que eu nunca posso deixar de falar, que é da minha tradição, da tradição de Alhandra, ela é quem fortemente me ensinou todas essas práticas de sobrevivência. Hoje eu estou fazendo, faz oito dias que eu estou em São Paulo, sete dias eu já perdi até as contas, e até pouco tempo, muitas pessoas não ouviram falar de Jurema sagrada aqui em São Paulo. Hoje é algo muito mais aberto, hoje é algo muito mais falado, porque a Jurema era muito arredia. As pessoas, o Babá Mário teve a oportunidade de ir à Alhandra, e ele viu com os próprios olhos, ele sentiu que a Jurema que lá é praticada, ela é muito fechada, ela se prende bastante. As pessoas têm medo de abrir suas portas, porque não sabem o que vão esperar. Então, hoje, eu tento, por fazer parte dessa juventude, mesmo tendo nascido num berço de Jurema, a minha avó foi a Mestra Jardecília, a mulher que revolucionou dentro de Alhandra. Foi a primeira a tocar o ilu, porque era proibido. Ela foi a primeira mulher dentro de Alhandra a tocar o ilu, a tocar o tambor de Jurema. Porque era proibido. Na Paraíba, o culto foi liberado na década de 60. Só então, pouquíssimo tempo atrás, só então ela conseguiu levar isso à frente. Então, foi uma mulher que com 5 anos de idade teve sua primeira incorporação. Para a época, era algo anormal, era algo de outro mundo. E é isso que foi preconceito, foi perseguida, foi tida como louca, até que um mestre chamado Manuel Severo, um homem, um juremeiro da época, que chegou à casa da minha bisavó e disse, bem, eu sei que informar que sua filha não é louca. Por mais que a sociedade imponha isso, sua filha não é louca, sua filha é médio. E eu lhe peço com toda a licença para cuidar de sua filha. Na época, a minha bisavó não tinha outra escolha, não tinha mais o que fazer, e queria que a filha voltasse sã. Porque, para a época, a mediunidade ou incorporação era algo de insanidade, estava ligado à insanidade, até mesmo à possessão de algo ruim. E foi passada essa doutrina, a minha avó, com 12 anos de idade, ela já tinha percorrido os caminhos que um juremeiro percorre, e trabalhou unicamente, exclusivamente, para a Jurema, até o último dia de sua morte, e sua vida. Trabalhou sempre para a Jurema, não fez nada além disso. Foi conhecida internacionalmente nesse meio, mas era uma mulher analfabeta, não sabia escrever, não sabia ler. Mesmo assim, revolucionou dentro do que ela pôde, dentro do culto. Levantou, ergueu uma cidade de Jurema, manteve de pé, cultuou, até o último dia de sua vida, e deixou esse legado para a gente. Então, quando eu nasci, essa tradição já estava na família há muito tempo. Toda essa prática tinha sido herdada pela minha mãe, que foi a sucessora, minha mãe que resguardou todo esse instrumento litúrgico, todo esse espaço. E aí, eu, logo cedo, levei à frente, hoje estou com 26 anos, já estou quase 10 anos à frente da casa, juntamente com a minha mãe, e é o que nós fazemos. Catimbó, queimar mato. O ato de queimar mato. Uma palavra tão simples, mas que no nosso cotidiano, ou pelo menos no entendimento da maioria, é algo negativo. Quando falamos de palavras como macumba, como catimbó, sempre tem uma conotação negativa em torno. Mas o endotupi-guaranique quer dizer queimar mato, quando o europeu chega até as aldeias, que vai catequizar os índios, e estão fazendo uso do cachimbo, se pergunta o que seria isso. catimbó. Estamos queimando mato, queimando erva, erva cheirosa. Logo, tudo que não era questão, tudo que não estava mediante ao ensinamento da igreja católica, era a prática pagã. Então, catimbó é algo ruim. Macumba é algo ruim. E isso foi passando os anos, e foi sendo colocado na nossa sociedade como algo ruim, e hoje, uma palavra tão simples, da nossa língua originária, o tupi, que quer dizer queimar mato pode ser explicado em pouco tempo. Então, eu particularmente adoto o termo catimboseiro, e catimbó na minha religião, porque dentro do nosso culto é impossível, ou basicamente 99% de todas as práticas vai o uso da fumaça, e do fumo, e das ervas, do sangue e das ervas. Não tem muita lógica o cortar desse termo. É necessário que a gente estude, vá a fundo, para que entenda, como eu expliquei, jurema sagrada é um nome comum da prática do catimbó. Mas não tem só jurema como árvore sagrada. Ela pode ser, e é, uma das mais conhecidas dentro do culto do catimbó. Mas não é a mais importante. Não vamos merecer as outras para colocar jurema como a árvore central do culto. A conotação de jurema, por ser tão importante no culto, é devido ao seu vinho. O vinho, o enterógeno, que causa o transe dentro do culto, até mesmo nas aldeias, vem da raiz da jurema preta. Que as pessoas até, erroneamente, associam que jurema preta e jurema branca é porque uma faz o bem, a outra faz o mal. Isso é uma conotação completamente errônea. É pela concepção e a condição de sua casca. A jurema preta tem uma casca mais escura, mais grotesca, mais espírita. E a jurema branca, ela é mais esguia, mais fina, ela tem uma duração de vida menor. A semente dela é diferente, a flor dela é diferente, a base da semente dela é diferente. E o uso litúrgico dela é diferente. Não se extrai vinho da raiz da jurema branca. Sequer se consegue fazer um cachimbo com a jurema branca, porque é uma árvore que não dá tronco muito grosso. A sua madeira, depois de seca, é fofa. Já a jurema preta, não. A jurema preta é uma árvore que cresce bastante, é rabosteira, tem bastante espinha, tem uma condição de casca grossa, onde é possível retirar dessa casca e fazer inúmeras coisas, desde banho, desde remédio medicinal, né? Então as pessoas fazem essa alusão de jurema branca e jurema preta de uma forma erronea, lembrando também que há vários tipos de acássia, há vários tipos de mimosa. No Nordeste Pernambucano, no Sertão Pernambucano, conseguimos pegar um tipo de jurema preta que é totalmente diferente da jurema preta que conhecemos em Aleandra. Da jurema preta, basicamente, mas comumente usada dentro da ritualística. Então, eu vejo até pessoas aqui de São Paulo que me mandam mensagem, Lucas, eu encontrei um pé de jurema aqui na mata e quando você vê, é uma acássia de fato, é uma mimosa, mas não é de fato a jurema preta usada dentro da ritualística. Ela tem uma base de semente mais fina, quando seca tem uma coloração amarronzada e é pequenininha sua semente, bem pequenininha. É essa semente que comumente nas tradições, em alguma, se vai na pele do discípulo. Uma firmeza de força para o corpo, para que ele consiga ter força, para receber o encantado que vai ser destinado a ele dentro da espiritualidade. Então, eu, para que não fique muito extenso, eu gostaria de ouvir um pouco vocês, se tem alguma dúvida, se tiveram alguma dúvida de princípio sobre esse primeiro aspecto que a gente falou sobre jurema, sobre a questão da perseguição, aqui tem uma pergunta, vamos lá? Eu tenho uma dúvida em relação à jurema preta, que você comentou, que é uma teógena, ela possui DMT, ela relava o trase? Sim, ela tem o DMT na sua composição, da sua raiz, não da sua casca, mas na composição da sua raiz, ela tem o DMT. em grande quantidade, indivíduo a prática que é feita entre as aldeias, o pajé, ele escolhia a dedo a algumas pessoas que ele via que espiritualmente estava apta para tomar o vinho. E essa beberagem era feita e dentro de um espaço fechado, dentro de uma liturgia, onde houvesse uma proteção espiritual, ele ofertava ao discípulo o vinho. E aí ele tomava, ele estava, logicamente, num processo de jejum, até para que aquela substância fosse absorvida mais facilmente pelo organismo, e aí ele sim começava a entrar em transe. Esse transe era intuído para que ele fosse até os ancestrais e trouxesse informações. Informações sobre erva, sobre magia, sobre, enfim, inúmeras situações. E o pajé que estava acordado e que não fazia uso estava ali para que se aquele transe fugisse do controle, ele conseguisse retornar àquele discípulo daquele transe. Hoje, costumamos ver pessoas que usam ou, de forma aleatória, tentam fazer ou elaborar o vinho de genema. Algumas misturam a Ruda da Síria, Jagube, Ayahuasca, né, e fazem isso, mas isso fere o sentimento religioso. Isso fere. Porque dentro das práticas indígenas isso não se mistura e não é tomado de uma forma recreativa. Há uma condição espiritual, há uma motivação, você se propõe a tomar mediante a visão do seu mais velho, do seu toyope, do seu cacique, do seu ancestral e você toma com o propósito de estar ligado ao sagrado. Não é simplesmente assim, ah, vou tomar, ah, vou fazer, será que eu tenho a condição de fazer? Será que o meu mais velho me dá a condição de fazer este vinho? Será que está mediante a fundamentação da minha tradição familiar? Eu vejo pessoas hoje que ensinam a fazer o vinho de uma forma que é fervida a raiz. Na minha tradição, o vinho não se ferve. Em algumas concepções de aldeia, imagina lá, vamos lá, Brasil, 1500, chegada dos europeus. A prática da pagelança, os índios já estavam no Brasil, a jurema já existia e toda essa prática já existia. Não tinha condição de ferver, de panela, de ir lá, não tinha. O vinho era, a raiz era retirada, era macerada e ela entra num processo de fermentação natural. não sei se alguém aqui já bebeu o vinho de anema, mas o vinho, quando ele está dentro da garrafa ou do receptáculo, ele fermenta, cria uma nata branca por cima e o gosto dele é altamente amargo e travoso. Então ele cria um processo de fermentação natural e era daquele processo, após aquele processo, fase lunar, dias, concepção espiritual que se tomava e se fazia. Hoje as pessoas misturam Ayahuasca, Arruda da Síria, Yagubi, não porque o trânsito vai aumentar, porque vamos ferver, vamos fazer... Bem, hoje nós temos a condição de estudo e sabemos que Ayahuasca, a raiz da jurema, causa, são enteógenos e causa o trânsito. Mas estar dentro do conceito espiritual é bem diferente. Então, é basicamente isso aí. Uma pergunta mais, relacionado ao batismo da jurema, com o trânsito da jurema, qual será diferente que os dois, se puderem falar, uma coisa que, em um processo, o que você puder falar sobre o processo? O batismo da jurema, ele nasce, é uma tradição que nasce com a catequisação forçada. Só que a sapiência indígena, ela é muito vasta, para mim, eu acho que é uma das coisas que mais me encantam dentro do culto. O indígena, ele é obrigado a se batizar. É toda aquela concepção do batismo cristão que todos nós conhecemos. Água benta, não sei o quê, não sei o quê, te batiza em nome de Deus. Então, o indígena, bem, nós fomos forçados a essa prática e nós absorvemos essa prática. O indígena mais velho era obrigado, era passado para que ele batizasse os outros índios em nome de Deus. Então, ele disse, bem, eu vou batizar, mas eu vou batizar mediante o meu entendimento. Eu não vou usar água benta, eu vou usar o sangue das ervas, eu vou usar o sumo verde. As ervas sagradas que eu tenho, eu vou usá-las. Eu não vou usar hóstia, nem o pão, nem o vinho. Eu, eu oferto os meus ancestrais com a fruta, com a caça, com as raízes. Então, é isso que eu vou ofertar. E aí, eu vou fazer, eu vou batizar o meu discípulo, eu vou batizar o meu irmão de aldeia. E aí que nasceu o batismo de Urema. Hoje, está muito mais moderno, hoje nós recebemos o cachimbo lavado no nosso batismo, hoje nós recebemos um fio de conta mais fininho para a nossa proteção, recebemos um príncipe, aquela questão de estar ligado à ancestralidade, da clarividência, da avidência, antigamente não tinha isso, mas enfim, foi essa condição de batismo que veio forçado em cima da aldeia e o índio com sua sapiência ele coloca a seu favor. Eu vou sim batizar o meu discípulo, mas com as ervas sagradas que abençoam o corpo dele, para sacralizar o corpo dele mediunicamente de uma forma que ele tenha força espiritual. Vamos, vamos, vamos fazer sim. Ah, não é vinho, não é pão, não é ósteo, é peixe, é fruta, é mandioca, é batata, é inhame, é milho, vamos ofertar aos nossos ancestrais, vamos convidar os nossos ancestrais para que na hora que esse discípulo esteja batizado, todos os ancestrais, índios, toyopes, caciques, estejam presentes e abençoe ele na caminhada espiritual dele. Dentro, depois desse contexto de batismo, o discípulo tem toda a sua caminhada de desenvolvimento mediônico, de conhecer sua espiritualidade, sua ancestralidade, mestre, mentor, caboclo, trunqueiro, enfim, ele vai dentro do caminhado dentro da Jurema, passa pela consagração que seria estar consagrado ao caboclo, ao ancestral primordial dentro da Jurema, a hierarquia maior dentro da Jurema, são os índios, são os caboclos, né, e depois vem a corrente mais contemporânea que seria as mestrias, mestrias, mestres, espíritos contemporâneos que independente de sua vivência ou condição de vida estão dentro da Jurema para nos trazer conhecimento. A Jurema é diferente da Umbanda que classifica baiano, caboclo, vaqueiro, boiadeiro, não, a Jurema ela tem a mestria, dentro da mestria nós temos cangaceiros, nós temos maquinista de trem, nós temos médicos, nós temos jangadeiros, nós temos benzedores, nós temos raizeiros, nós temos feiticeiros, nós tivemos cangaceiros que comumente dentro da história escutamos falar como o próprio Curisco, como o Pilão Deitado e vários outros, né, como o Zé Faísca, algumas pessoas já ouvem histórias e relatos de trabalhar com o próprio Lampião, com a própria Maria Bonita, então são espíritos do Nordeste que foram através de de toda essa sapiência, toda essa ciência acordado dentro da tradição da Jurema e hoje trabalha. Para chegar à condição de tombo, hoje é muito complexo falar de tombo porque cada tradição tem sua visão de tombo. O tombo o que seria dentro da tradição de Alianas? Uma prática comum, comum e frequente. O que conhecemos de tombo hoje na Jurema atual é uma prática que diz socialmente que aquele discípulo está pronto e apto para cuidar de outras espiritualidades que nem sempre é uma verdade. Ele pode sim estar se predispor a ter a viagem astral do tombo mas o tempo é da espiritualidade ele pode não ver nada ele pode não galgar nada e como alguém que não galgou algo espiritual seu está apto a cuidar do espiritual dos outros. Então atualmente o tombo dá uma condição social para que você seja um juremeiro tenha sua casa tenha seu povo tenha liberdade de fazer suas práticas e fundamentos dentro da tradição mas não quer dizer que você realmente está apto espiritualmente socialmente sim na tradição de Alhanda o ato de tombar era feito com o uso do vinho e de ao menos dois ou três juremeiros em sua confiança você ia para debaixo do pé de jurema colocava uma esteira estava em jejum espiritual isso isso está ligado à abdicação sexual ao consumo de álcool ao consumo de crustáceo de carne de porco de práticas negativas de bruxaria então eles entravam numa questão de retiro espiritual e deitavam faziam o uso da beberagem e estavam ali com dois ou três ou mais juremeiros ao redor emanando energia cantando vibrando até que ele entrasse num contexto de transe e viagem espiritual ao retornar dessa viagem ele relatava o que ele teria visto ou não visto podia ter visto muita coisa ter absorvido muita coisa ou não então essa prática para conhecer a espiritualidade era frequente o juremeiro estava fazendo isso sempre 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 para que ele dissesse assim hoje eu conheço meu mestre meu mestre foi lá de não sei de onde lá de não sei das quantas ele vem de tal ciência ele me passou isso a aparência dele era essa e hoje por essa história dos mais antigos se conta no arco do seu tombo você vai ver onde ele nasceu onde ele viveu onde ele morreu o que ele fazia como ele era o que ele passa qual a ciência que ele trabalha e nem sempre é uma verdade há pessoas que realmente não conseguem ter essa viagem astral até por um contexto mediúnico não é todo mundo que tem a facilidade da projeção da viagem hoje a prática do vinho da beberagem se perdeu então não tem essa facilidade de eu colocar uma pessoa através do vinho para ter essa viagem astral hoje é muito mais difícil hoje a viagem astral do tombo ela é muito mais difícil muito mais mas basicamente ele explicando o tombo hoje seria se predispor a uma viagem espiritual onde no término dessa viagem espiritual você vai relatar o seu sacerdote o que você viu isso vai ser avaliado espiritualmente por ele que é seu mais velho e em seguida você receberá e será apresentado a sua irmandade à sociedade como um juremeiro como uma pessoa que respeitou a sua hierarquia espiritual do princípio até o término e cumpriu todas as etapas que você deveria ter passado para ao menos ter segurança de levar a espiritualidade de outras vidas à frente de cuidar de zelar de entender o que é um encantado de como tratá-lo de como doutriná-lo de como doutrinar um discípulo de como tratar um discípulo de como agradar a espiritualidade da ancestralidade entende? então tudo isso basicamente na nossa tradição atual isso eu falo de uma forma geral de jurema você vai receber no ato do seu tombo todo esse direito toda essa essa outorga você vai receber no ato do tombo mas a diferença de juremeiro ou de batizado para tombado é gritante né o que não muda são os deveres mas a diferença de de outorga é gritante bom boa noite boa noite meu irmão obrigado pela sua menção o que é isso eu que agradeço bom eu fico até emocionado você relater nas questões da jurema em Alhambra né como meta espiritual da nossa jurema no nosso cachimbo e estive em Recife estive em Olinda e inclusive meus rituais foram lá e eu percebi que a maestria a maestria é algo que dominou a cidade e é algo que eu vejo constante em São Paulo também né é muito difícil aqui em São Paulo você ir no toque e ver um caboclo de jurema e ver um preto velho ser um jovem pra da minha família até comum né e a festa se transforma em festa a partir do mestre acredito pela beberada pelo linguajar pela pisada mais forte isso pela fumaça né aquela coisa até pelo linguajar e eu queria ouvir um pouco você assim né até onde até onde as pessoas chegam da abertura da jurema e depois que abriu a jurema parece que vira uma festa não tornando profana mas é o que eu vejo eu vi lá também né ah é o caboclo ok é o preto velho ok a brilha de jurema começou mestre mestre parece que a religião vira até outra religião né de fato de fato o que você está falando tem todo sentido é a partir do momento que quando nós passamos de pargelança pra catimbó aí adentra dentro da jurema a quimbanda chariu europeia jamanismo o catolicismo popular então tudo isso gera uma miscigenação muito forte dentro do culto catimbó nós cultuamos Exu e Pumbugira de uma forma parte reservada mas cultuamos dentro da toda nomenclatura do que nós chamamos hoje de toque de jurema é cultuado é reverenciado os pretos velhos Exu Pumbugira tudo isso está agregado nesse culto quando a jurema parte de sua concepção de aldeia e vem pra cidade essas práticas começam a ficar muito fortes muito fortes muito fortes muito fortes muito fortes muito fortes quando chega a concepção de mestria que como eu falei são espíritos mais contemporâneos são espíritos que você consegue ter uma identidade até pela nossa vestimenta é difícil o cara chegar aqui com um um cocá com uma lança com uma maraca na mão beleza respeito mas a nossa identidade é mais próxima ao cara que chega com um chapéu na cabeça que bebe que fuma que fala um linguajar mais espojado uma mestra que tem uma concepção de sexualidade mais aflorada que fala de uma forma mais doce mais irreverente mais brincalhona então há uma concepção de atração por esse tratar por essa forma por essa ritualística por essa forma de se apresentar e aí como o Ismael tem falado aqui hoje dentro das práticas de Jurema o público quando vê essas formas se apresentando no ato da incorporação eles entram num estado de euforia entra num estado de euforia quando ele vê toda aquela ritualística todas aquelas cores aquela vibração aquele toque aquele canto eles entram em estado de euforia isso se espiritualmente não tiver o controle sai do controle e o que era uma reunião espiritual acaba sendo uma diversão para os civis que vieram prestigiados que vieram ver isso é um problema que nós vermelhos enfrentamos muito hoje porque as pessoas quando adentram a uma ritualista como essa às vezes ela não está de euforia elas acabam extrapolando um pouco e infelizmente alguns sacerdotes também têm extrapolado nesse nível para que essa forma seja convidativa para que atraia pessoas ao meu ver de uma forma negativa porque trata jurema como como um meio de atrair a facilidade a banaliza até mesmo a questão da beberagem dentro da jurema a bebida alcoólica a cachaça o cauim a jurema de salão tem sua fundamentação para os encantados mas em alguns locais é servido como uma uma condição recreativa de convite e de bem tratar os consulentes ou os visitantes que dentro de algumas tradições não é bem visto e causa essa confusão desenfreada das pessoas tratarem o terreiro de jurema às vezes até com uma festa mesmo a pessoa não está com nada o que fazer está tendo festa de jurema na casa de florental eu vou lá por que? porque eu sei que vai ter toque vamos cantar vamos bater palmas vamos dançar e vamos beber e aí toda aquela introdução indígena morre morre porque a presença do caboclo ela traz uma serenidade uma seriedade e uma uma informação indígena que não é não é atrativa não é atrativa a pisada do caboclo a forma do caboclo se expressar a forma do caboclo se apresentar a forma do caboclo saudar as pessoas a forma de do comportamento social do caboclo na gira no terreiro não é nada atrativo não é atrativo então as pessoas hoje acabam passando por cima dessa ritualística do caboclo o saudando brevemente porque é até uma afronta não saudá-los já que dentro da hierarquia de ancestralidade é eles que vêm primeiro não há como eu citei isso no convite anterior do Babamari e sinto novamente não tem como nenhum de vocês aqui seja branco preto dizer que não tem uma gota de sangue indígena é impossível é impossível dizer eu sou brasileiro mas não tenho uma gota de sangue indígena como não foram os indígenas que foram os indígenas que foram e são donos de nossa nação é a nossa ancestralidade primordial então não tem como a gente falar de de jurema enquanto sanguíneo enquanto médio enquanto cultuador e não relembrar que a minha ancestralidade primordial lá do princípio é os indígenas não tem como pulá-las mas hoje em dia as pessoas ignoram modificam suas práticas diminuem sua ritualística para que seja asseverado essa condição mais atual porque é mais atrativo e falando de uma forma até de ego é bem melhor eu trabalhar com o espírito que eu me identifico com ele que ele bebe que ele fuma que ele brinca que ele dança que ele se veste bem ou particularmente eu acho que ele se veste bem que é outra discussão que dentro da jurema eu tenho levantado bastante é a questão da vestimenta eu vejo mestras mestras e mestres que em vida não tiveram a condição social de usar um terno por exemplo ou de usar um vestido armado com luvas com gargantilha com pulseiras com bolsinha não tiveram isso é uma construção social europeia que no Brasil não deu não se caiu então eu vou citar Maria do Acais uma mulher índia década de 30 Maria do Acais morreu em 1934 a segunda Maria do Acais você imagina uma mulher que fala lá esse 1934 vamos colocar a década de 30 imagine uma mulher do interior da Paraíba de uma cidade que hoje tem 22 mil habitantes uma mulher que estava locada na área indígena e rural se apresentar hoje espiritualmente com um vestido rodado com peruca com luva foge totalmente da construção social desse encantado na época logo se eu coloco essa indumentária essa vestimenta sobre esse encantado eu o desmereço socialmente a sua história e estrutura eu automaticamente vou estar passando uma identidade inexistente para ele para aqueles que vão ver e eu estou novamente ferindo o ancestral eu estou impondo a ele uma uma vestimenta uma indumentária que não fazia parte dele é a mesma coisa que uma chupeta um homem de 35 anos ele vai dizer bem isso não me serve mais isso não me serve no caso dela ele vai dizer isso não me serve isso nunca me serviu então hoje é muito comum isso dentro da Jurema eu trabalho com um guia espiritual eu trabalho com dois guias espirituais dentro da concepção de mestria um se chama Mestre Canito e o outro se chama Benedito Fumaça e Canito foi um jagunço um homem do sertão firme bruto de uma época difícil adentrou alguns bandos de cangaço desertou você imagina a estrutura social que esse homem traz Benedito Fumaça foi um maquinista de trem comandou uma catita como ele gosta de chamar de Rio Grande do Norte até Mata Norte de Pernambuco cruzava de Rio Grande do Norte paraíba até Pernambuco então é um homem que dentro do seu trabalho dentro do seu ofício exigia coragem Benedito Fumaça em inúmeras situações precisou ser um homem fora da lei ele ia contra os saqueadores era muito comum na época colocar pedaços de troncos para desviar o trem para descarrilhar o trem e o trem ser saqueado então quando ele via isso ele tinha que ser homem e muito corajoso na época e isso é fora da lei infelizmente em alguns momentos precisava matar tinha que matar precisava lutar tem que lutar há relatos que o Benedito Fumaça algumas pessoas falam os mais velhos falam que tinha matado o índio entrado em briga com o índio pela sua catita que era o que ele tanto amava então são histórias que são passadas pelos nossos antigos e mostram e demonstram a construção social de um homem desse eu trabalho com o Benedito Fumaça hoje posso dizer que estruturalmente ele não é um homem nada associável é bruto é firme suas palavras tem um costume comum de ingerir o álcool a cachaça porque era uma recriação para um homem que estava ali dentro da locomotiva e você remete a indumentária de um homem desse de como viveu de como se comportou do que ele achava que era correto do ensinamento social mesmo hoje a gente tem muito que aprender com eles e eles conosco o mestre Canito você para prestar atenção na construção desse homem o mestre Canito ele não não trabalha comigo com camisa regata e bermuda e uma vez questionado meu irmão questionou porque ele disse na minha época isso era samba canção era cirula o homem estava de cueca para a gente agora então ele veio com uma forma de desrespeito para com ele e para com as mulheres no recinto uma coisa que para nós é simples hoje a bermuda regata é simples ele diz que a regata o que nós usamos hoje era a camisa de baixo da camisa de botão entende? então você pode olhar e dizer assim não isso é ah não isso é isso é besteira trabalhar de bermuda da besteira mas para a condição dele enquanto encantado que volta com todos os trejeitos costumes da época isso é uma afronta ele está de cueca e está desrespeitando a ele e as pessoas ao local então eu enquanto discípulo sabendo da condição social dele tenho que respeitar tenho que respeitar isso é estrutural tanto da parte dele quanto da minha parte eu tenho que respeitar tenho que entendê-lo assim como ele também vai me entender alguém tem mais alguma pergunta? boa noite boa noite em relação a o que você falou sobre em teóis essa situação em teóis não está dentro de um contexto espiritual mas tem também a questão química eu queria entender um pouco por exemplo para uma bebida que tem bem que ela poder ativar o bem que precisa precisaria no caso da elástica por exemplo ter o inibidor de uma determinada substância ali por isso que algumas pessoas usam erradamente agora eu estou falando essa mudança etc para ativar eu gostaria de saber se um culto relacionado ao sistema essa ativação ela é feita também espiritualmente pelo maracal pelo mar se é uma ativação espiritual ou se vindo do sistema por si só ele já tem esse objetivo de fazer com que essa substância em teógena chegue aonde ela precisa chegar pronto ótima pergunta dentro da Universidade Federal da Paraíba eu estudava ciência das religiões e fui convidado uma vez pelo departamento de neurociência do comportamento para estudar sobre o DMT e eu logicamente abracei a causa e fui estudar o vinho da jurema quando em estado de fermentação ele consegue ativar naturalmente o DMT só que o uso ou melhor o efeito do DMT encontrado no vinho da jurema ele é muito rápido no nosso corpo seria um transe de no máximo 3, 4 minutos por isso que eram outras dosagens e dosagens e dosagens eram dadas pelo pelo pajé para que o transe do discípulo fosse satisfatório que desse para ele galgar algo de ensinamento a ruda da síria ela é colocada no vinho da jurema para que o efeito seja prolongado potencializado entende então as pessoas encontraram medo dizendo vamos botar a ruda da síria porque aí vamos prolongar o transe o efeito químico do DMT vai ser prolongado no nosso corpo e aí o que é que eu acabei descobrindo na época alguns alguns químicos pegaram o DMT e transformaram em cristais cristais de DMT isso foi feito de uma forma ilegal e estudamos na época sobre isso que pessoas fizeram uso do cristal de DMT no cachimbo com fumo preto e o DMT foi tão forte tão concentrado que queimou os neurônios de uma condição de que não não conseguiriam se regenerar então foi um dano um dano mental muito forte né eis aí que algumas pessoas cruzam o que poderia ser para o espiritual algo que nunca nunca foi usado de forma recreativa e quando pega esses elementos de forma desenfreada desenformada e muito forte causa esses danos dentro da jurema pegando esse teu viés dentro da jurema temos uma história muito interessante de um mestre que tomou o vinho e não conseguiu retornar que é a história do mestre Carlos né até os mais antigos costumavam falar mestre Carlos e mestre Carlos menino mestre Carlos um juremeiro tinha dentro de sua seara dentro da sua jurema o vinho da raiz e seu filho pega esse vinho vai para debaixo do pé da jurema com todas as indumentárias sagradas e faz o uso desse vinho só que aí como a gente falou dentro de aldeia o pajé estava lá para acordar dentro do transe ele tomou uma quantidade muito forte e não conseguiu retornar desse transe aí fez uma uma cantoria na jurema que disse mestre Carlos é bom mestre que aprendeu sem se ensinar passou três dias caído no tronco do jurema quando se levantou aí foi pronto para trabalhar quando se levantou espiritualmente falando o espírito levantou foi pronto para trabalhar acontece que os mais antigos contam que ao estar perdido dentro da mata o pai dele não sabia onde ele estava o pai dele abriu uma sessão de mesa para descobrir onde o filho estava após três dias e ele já vem trabalhando ele já incorpora então foi o que a gente a gente não chama de morte isso a gente chama de encantamento encantamento ele não morreu ele se encantou ele teve uma viagem astral tão forte que isso eu perispírito sua alma sua ânima saiu do corpo e está até hoje sendo cultuado dentro da grama sagrada mas uma história para comprovar que de forma errónea e fora do contexto espiritual da responsabilidade espiritual o vinho de Jurema pode ser nocivo na espera disso que está sendo colocado algumas pessoas que sofrem com transtornos psiquiátricos e precisam inclusive utilizar medicamentos para regular a química do cérebro enfim há alguma contraindicação do uso deste enteógeno a essas pessoas isso é conversado abordado qual seria o foco desses carros sim o uso de Jurema para quem do vinho da Jurema para quem tem algum tipo de problema psicológico ele é ele deve ser de uma forma responsável freado dentro da Jurema nós temos outros tipos de ervas de casca de raízes que usamos para pessoas que tem problemas psicológicos como o próprio mulungu que pode ser usado em forma de chá para pessoas que tem insônia enfim série de tristeza de angústia qualquer tipo de problema psicológico então o Toyope o cacique no tempo de aldeia ele observava as pessoas e aquele indígena que tinha algum tipo de transtorno na época isso estamos falando no tempo das aldeias e estamos falando de uma tradição que pode fugir do nosso contexto de sociedade mas eles eram excluídos e algumas vezes até mortos os que vinham trazendo uma deficiência ou física aparente ou mental eles eram excluídos sim nessa época mas nessa época já existia e até por uma condição de maldição de maldição então eles entendiam que aquela pessoa passava por esse contexto e estava amossoada em algumas aldeias há muito tempo a condição da mulher que tinha gêmeos ela tinha que escolher por um porque acreditava que o outro não tinha alma não tinha ânima e poderia ser possuído por algum espírito ruim e ele era enterrado vivo isso é história isso é até duro para mim de ser juremeiro mas é história é ancestral eu busquei estudei muito e vivenciei para entender esses contextos então aquele que tinha qualquer tipo de transtorno psicológico ele era afastado muitas vezes abandonado em meio a mata até porque muitos transtornos só eram percebidos após a adolescência quando aquele jovem ia passar por um processo de ritualismo para se tornar um guerreiro para caçar para construir sua família e aí era visto que ele não tinha condições ele não não entrava na capacidade ele não aprendia então quando se sentia qualquer tipo de deficiência e ao passar por vários processos de remédio de beberagem e de busca espiritual e quando via que de fato ele tinha um problema ele era totalmente excluído totalmente excluído algumas aldeias até hoje em dia tem esse costume eu tive acesso a algumas pessoas que foram a Amazônia e foram os locais mais restritos que tem as aldeias menos acessadas e até hoje eles tem essas práticas e eles não podem fazer nada eles veem a prática mas por ser uma questão cultural ou ancestral eles tem que respeitar então crianças que nascem com deficiência nas mãos nos pés uma atrofia elas são infelizmente ceifadas porque vão eles acreditam que lá na frente ela vai sofrer porque ela não vai poder caçar ela não vai poder casar ela não vai poder ter filha ela não vai poder andar e lógico na nossa sociedade hoje é fácil acessar uma cadeira de roda uma amuleta qualquer tipo de adereço para que a mobilidade de um deficiente seja melhorada mas dentro da aldeia não tinha essa condição não tinha essa visibilidade e até hoje eu acredito que mesmo nas aldeias que aceitem hoje imagina só as nossas aldeias sequer têm direitos básicos e quem dirá ter uma uma assessoria à mobilidade a um trabalho social em relação à deficiência mental entende então infelizmente por ser uma prática ancestral hoje eu digo infelizmente porque para a nossa sociedade isso é muito forte e até eu como juremeiro como neto de indígena eu sinto a nossa a nossa a nossa educação europeia é cristã que foi enraizada na nossa nação bendita no mundo todo é muito forte e passa essa condição para a gente e eu tenho duas perguntas mas eu acredito que você pode responder numa só principalmente a gente na banda acaba com você tendo contato com alguns expoentes que vieram do Catimbal mas que eram famosos na banda como José Melinho Maria Padilha do Catimbal e também do Catimbal e o que eu estou falando existem vários vários mitos sobre essas figuras dentro da banda e principalmente quando fala fora da banda fala-se assim não fora mas ele innova e parece mais livros da banda e ativas a cerca dele e de outras outras questões eu queria que o cara do do Catimbal se eu pudesse falar alguma coisa como você olha para essas figuras que foram para o abertor dos cultos ainda serão realmente espíritos mas que por uma questão cultural acabaram tendo nome mas não são os mesmos do Catimbal ou não são de fato mas assim dado a organização dado a expansão uma coisa estranha você comprar um lugar para estar mesmo completamente diferente se você fizer pelitra tipo ali por exemplo você tem uma matineira que ele vai pegar uma canha enfim essa é uma pergunta ótima ótima pergunta eu gosto muito de pegar nessa tocante quando a gente fala de pelitra eu costumo denominar que o termo pelitra seria uma alcunha seria uma alcunha eu sou Lucas Souza vulgo pilintra ex-gabriel juremeiro gabriel vulgo pilintra como assim Lucas vamos lá na construção do Catimbal temos Antônio pilintra Antônio preto Zé pilintra Zé dos anjos Zé de Santana enfim são vários que vão fugir da mente que chegam no terreiro dizendo sou eu Zé pilintra sou eu Zé pilintra e muitos dizem sou eu Zé pilintra vulgo Zé de Santana sou eu Zé pilintra vulgo Zé dos anjos sou eu Zé pilintra vulgo Antônio preto valenta sou eu Zé pilintra Antônio pilintra então pilintra se tornou uma alcunha dentro da Umbanda nós conhecemos as entidades que se que se apresentam como pilintra mas aí historicamente aí lá vai Lucas com chato estudar né e na Umbanda eu vi que existe uma até não me recordo bem qual foi o autor que denominou uma diferença até mesmo na forma de escrita porque na Jurema conhecemos Zé pilintra e na Jurema Zé pilintra não banda né Zé pilintra então eu não lembro não recordo bem qual foi o autor que o autor que colocou essa diferença e aí ele começou ele fez uma viagem até o Rio de Janeiro e começou a pegar toda aquela identidade do do pilintra do baiano do terninho branco da gravata da boemia da malandragem né que ficou em cima porque quando a gente fala Zé pilintra na Umbanda não tem como a gente tirar esse estereótipo não tem como a gente tirar essa estrutura dele já o Zé pilintra o Zé pilintra na Jurema tem uma estrutura completamente diferente um linguagem arcaico grosso ora grosso ignorante ora brincalhão mas uma brincadeira voltada a malícia né é um costume muito forte regional então o uso muito asseverado de trocadilhos de uma uma introdução forte que é uma questão da bebida do machismo é machista é uma figura machista é o homem que canta a mulher mas sem saber se ela é casada ou não é o homem que diz a forma que a mulher tem que se comportar o que o homem tem que ser homem entende é toda aquela estrutura do nordeste que podemos ver naquela época e vemos até hoje se a gente estudar um pouco e ver a estrutura do nordeste dentro do seu mais mais afastado da sociedade vamos ter aquela estrutura porque é cultural vai passando de pai pra filho de pai pra filho de pai pra filho e aí vai então a construção social dos dois é completamente diferente alguns autores pesquisadores historiadores antropólogos vem até a diferença na escrita do nome e na ritualística dentro da Jurema como você falou algumas tradições acreditam que ele não baixa mais o Zé Pelintra o o José de Alencar o primeiro enfim há tantas informações né sobre quem teria sido o primeiro quem é o primeiro Zé Pelintra como é o nome do primeiro Zé Pelintra e algumas tradições de fato como você falou não acreditam que ele desse mais acredita que ele é um espírito que já galgou todo o seu toda a sua seu direcionamento aqui na terra né já trabalhou já evoluiu e não trabalha mais há tradições que ligam o contrário que ele ainda desce que ele ainda trabalha que ele ainda vem a minha tradição a minha tradição diz que de fato o primeiro Pelintra aquele lá que puxa toda essa fama dele dentro do Catumbol não se faz mais presente mas ainda é cultuado mas deixou um legado Pelintra Zé dos Anjos Antônio Preto Antônio Pelintra Zé de Santana e vários outros que estão dentro da concepção de Zé e da Alcunha Pelintra né então essa respondendo a sua pergunta é basicamente isso tem um aqui outro ali pode perguntar você falou que ele teria terminado o seu desenvolvimento espiritual e não ele estaria mais presente embora ele estaria mais presente no Catumbol continua ou existe essa noção de desenvolvimento espiritual sim no Catumbol estamos dando como uma religião que acredita em cidades espirituais que acredita em evolução espiritual logo se meu ancestral se esse ancestral se esse encantado destinou-se ao que ele vem que é trabalhar que é ajudar que é prestar conhecimento que é prestar serviço que é prestar auxílio a todos nós que o solicitamos logicamente que dentro da concepção de espiritualidade de cidade espiritual ele vai galgar crescimento e evolução espiritual uma hora ele estará dentro de cidades espirituais que não estarão de acesso a nossa incorporação ele vai estar lá ele vai estar a nos auxiliar está a auxiliar outros espíritos que adentrarão essas cidades espirituais mas não estarão de nosso acesso para incorporação basicamente mas ele está lá podemos acessá-lo podemos cultuá-lo e até devemos que não é porque ele não faz presente na incorporação que devemos ignorá-lo a caminhada espiritual continua mas não mais incorporando então acreditamos sim nessa questão de evolução e muitos deles falam disso é comum ouvirmos dentro dos salões das casas de Jurema até um termo chamado galardão está tomando galardão ou um mestre que tem muito galardão que fala sobre a questão da afeção de estar muito evoluído alguns mestres já estão num estágio de não beber mais na matéria da quebra dos vícios entende? então tem sim essa concepção de evolução até porque se não existisse seríamos para sempre discípulos mas nós enquanto encarnados passamos um processo de evolução batizado consagrado sementado até chegar ao tombado e depois de um tombado vamos viajando espiritualmente galgando 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 e espiritual da mesma forma né passamos por essa busca em ser santo e aqui na terra para que se por hora depois de nossa passagem estivermos ou fomos convocados para uma dessas cidades espirituais tenhamos conhecimento para passar né algumas pessoas colocam a teologia cristã de que eles estão dentro dessas cidades porque pecaram foram pecadores e tiveram erros e estão para pagar outros não acreditam basicamente nisso né isso é uma estrutura que ainda é bastante discutida mas a questão da evolução é bem comum e se acredita muito em Itajorema acho que o outro foi o rapaz ali boa noite eu vou fazer duas perguntas um pouco parecidas enquanto você fala de cidades né almeiras o que seria mais ou menos essa ideia de cidades altas cidades baixas e cidades altas e o outro pergunta na atipula mais o que seria 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 em São Paulo ele ele se chama de o que seria vamos lá eu no começo da nossa conversa eu falei sobre alguns reinos e eu citei o nome de algumas plantas né essas plantas serão portais para cidades espirituais que são inúmeras e acredito que ninguém consegue dizer quantas cidades espirituais existem e o nome de cada uma nós conhecemos algumas mas enfim então quando falamos de cidades espirituais seria isso seria um eu costumo de uma forma científica eu que já estudei ciência e religiões e que preciso nesse meio palestrar e falar e explicar de Jurema de uma forma que fique fácil é a mesma condição de cidade de uma cidade imagina uma cidade chamada Jurema imagina que tem uma cidade chamada Jurema e isso seria o reinado ok e as cidades espirituais seriam os bairros então dentro da cidade de Jurema tem bairro tal bairro tal bairro tal dentro desses bairros vai ter um bairro nobre vai ter um bairro de classe média e vai ter um bairro barra pesada entende então basicamente de uma forma chula mas que de fácil entendimento seria basicamente isso nós temos reinados e devido a evolução espiritual desse espírito ele vai estar numa cidade não tanto evoluída como uma mais evoluída lembrando que a nossa concepção de evolução é muito vaga é muito vaga a nossa concepção de evolução até às vezes evita usar esse termo menos evoluída porque pra nós a evolução é toda uma estrutura de educação de doutrinação daquilo que socialmente é aceito mas pra nossa época isso é algo bem diferente já pegando o viés do Nego Gerson o Nego Gerson é uma das entidades que estão presentes que está presente no Catimbó mas não somente nela porque várias tradições do nosso Nordeste e do Norte elas lidam com encantado Nego Gerson é um encantado você vai na encantaria no Código de Maranhão Nego Gerson está lá você vai no Catimbó Jirema Nego Gerson está lá se não me falha se não me falha a memória Tamborimina Nego Gerson está lá então Nego Gerson é uma estrutura de encantado é um encantado que novamente repito estando numa tradição que cultua ancestralidade ele é cultuado ele é chamado é reverenciado e se ele é uma energia espiritual é um encantado ele pode estar aqui nesse exato momento ora se eu sou um juremeiro se eu sei como chamar ele se eu sei como reverenciá-lo se eu necessito do auxílio dele eu chamo ele aqui aqui não é uma casa basicamente de jurema é uma casa espiritual mas não é uma casa de jurema então você vai dizer mas Nego Gerson estava ali o que ele está fazendo ali é o que ele responde ele está onde ele é cultuado então no Código de Maranhão ele é cultuado na Encantaria ele é cultuado na jurema ele é cultuado se eu te disser que eu sei a fundo a estrutura do Nego Gerson eu vou estar mentindo eu sei que muitos falam Nego Gerson príncipe da Nova Guiné é um negro velho timbandeiro feiticeiro mas eu não sei de fato além dessa estrutura dessa identidade que passam pra ele o que teria um Nego Gerson pra oferecer eu não sei se ele tem conhecimento profundo sobre ervas sobre enfim sobre direcionamento espiritual eu não sei de fato explicar quem a fundo foi Nego Gerson mas o que eu posso dizer é que ele está assim como Subamba assim como tantos outros que estão dentro da nossa jurema de uma forma livre em alguns cultos que fazem parte do Nordeste e do Norte porque pega fama foram estruturas que andaram bastante o Pilintra o Pilintra ia do Cabo de Santo Agostinho a Alhandra muitas pessoas o colocam como de Alhandra o Santo de Alhandra que diz também mas é porque simplesmente o Pilintra ele percorreu todo esse processo toda essa essa região lá de Pernambuco do Cabo de Santo Agostinho até Alhandra e quem dirá outros estados eu não não tenho uma historiografia de fato afunde correta e afirmativa de forma concreta de como se comportava o Pilintra de onde ele se alocou nessa época de onde ele andou o que ele fazia enfim né então essas estruturas elas estão muito espalhadas aqui do nosso Nordeste eles andaram bastante eles criaram raiz em outros estados eles absorveram outras práticas foram homens que foram conhecidos até dentro da própria estrutura espiritual e aí vamos lá eu sou de Alhandra da Paraíba mas eu trouxe pra cá um pouquinho sobre a estrutura de Alhandra e um pouco sobre a história do Marelo do Acácio falei aqui vagamente então você já absorve isso que você já pega daqui de São Paulo e já leva pra sei lá o sul do país pra Minas e aí toda essa estrutura quando chegar lá se você é um cara que quer enraizar aquela tradição ali ela vai ser enraizada vai ser cultuada e todo aquele conhecimento vai começar a ser passado perpetuado quando você menos esperar uma estrutura que saiu de uma cidadezinha do interior de Alhandra vai espalhado pelo Brasil é o caso da Jurema hoje em dia é o caso da Jurema mas seria basicamente isso boa noite poderia sim malunguinho até estou até suspeito em falar de malunguinho malunguinho eu vinha conversando sobre sobre o próprio a gente estava conversando um pouco hoje cedo malunguinho é uma figura muito muito firme dentro da Jurema e até mesmo dentro do nosso nordeste porque ele faz parte de toda uma identidade que vai muito além de espiritualidade e de religião malunguinho malunguinho foram vários malunguinho companheiro de estrada enfim e dominaram da mata norte ali de Goiana município de Goiana extrema com Paraíba até Beberibe então foram homens que novamente malunguinho é uma alcunha tá tiveram eu sou José Francisco sou malunguinho porque eu sou malunguinho porque eu estou adotando essa identidade de guerreiro de homem de lutar pela minha aldeia tiveram João Bamba João Pataca João Batista foram nomes de malunguinhos historicamente registrado houveram 19 homens procurados pela pela a volante na época né e não era comum naquela época se oferecer dinheiro pela cabeça de um preto de um escravo mas malunguinho era oferecido por quê? porque ele dava prejuízo ele causava prejuízo ele era tido como bandido na época malunguinho tocava fogo no canavial antes da safra antes da colheita para dar o prejuízo hoje no Nordeste quando se tem a queima da cana que aquelas palhinhas vão caindo aí as pessoas dizem está caindo malunguinho ah está caindo mesmo um de malunguinho nas casas mas é porque o pessoal sabia eita está caindo a palha queimada foi malunguinho tocou fogo né então ele foi um foram guerreiros quilombolas já a parte da miscigenação do preto como indígena e aí vamos lá se eu sou indígena eu cultuo ancestrais eu sou preto eu cultuo ancestrais malunguinho foi um ancestral meu que lutou pela libertação do meu povo pela libertação do meu culto pela minha liberdade e foi um homem firme viril guerreiro ele vai voltar ele vai ser cultuado mas ora só se eu dentro do meu trabalho ancestral eu cultuo caboclo tronqueiros bravos guerreiros para proteger a minha reunião é a concepção do Exu dentro da da Umbanda digamos assim dentro do Candomblé é aquele que vem para para limpar para gerar comunicação para quebrar os empecilhos tirar toda a negatividade então dentro da Jurema antes sempre se cultuou caboclo tronqueiro rei de Ourubá rei Canindé rei do Pinambá seu pé da negra trincaferro e vários outros caboclo tronqueiro caboclo forte firme porque não é esses homens é essas energias que vem proteger o nosso terreiro a nossa a nossa gira nosso trabalho como o malunguinho ficou muito famoso e olha veja só pega ali dois estados importantes dentro do culto a Jurema ele pega divisa entre Paraíba e Pernambuco e pega basicamente toda a mata norte de Pernambuco então todos esses dois estados tem a figura de malunguinho como um guerreiro tronqueiro que protegia o povo as aldeias e os negros os pretos logo vamos cultuá-lo ele será o nosso defensor se ele for em vida o nosso defensor no pós-morte no encantamento dele ele voltará como nosso defensor e aí hoje malunguinho é cultuado no começo de uma gira de Jurema no começo de um trabalho de Jurema é cantado para malunguinho na concepção de que ele venha quebrar levar os embaraços você pega um ponto malunguinho só isso malunguinho está na mata e eu aqui abrindo mesa flecha flecha meus caboclo e traz meu ponto de defesa malunguinho está na mata com 60 batalhão flecha flecha meu caboclo derrubar botar no chão então todo pedido é para que malunguinho quebre derrube bote no chão proteja faz alusão a malunguinho com vários homens estando dentro de mata para proteção do seu povo né toda essa estrutura de malunguinho é como um protetor e isso foi se passando mas em Rio Grande do Norte em uma das tradições de Jurema em Rio Grande do Norte pega esse viés que eu estou falando malunguinho não chegou por lá quem é nosso caboclo trunqueiro quem é nosso índio mais próximo que foi guerreiro rei canindé então lá em Rio Grande do Norte é muito comum que rei canindé seja o primeiro caboclo a ser reverenciado quando se abre uma reunião de Jurema porque é a concepção e a conotação de caboclo índio bravo que era defensor que era guerreiro que protegia a aldeia hoje malunguinho está dentro do culto de Jurema Sagrada principalmente Pernambuco e Paraíba como uma entidade muito conhecida e reverenciada mas há um ponto de ignorância sobre malunguinho as pessoas dizem malunguinho é o exu da Jurema mas porque relativamente ele está como protetor como proteção mas usar esse termo exu malunguinho pode causar dúvida porque em várias tradições de Kimbanda que lidam diretamente com os exus e pombogiros você não vai ver exu malunguinho então é importante frisar malunguinho é pido e chamado de exu na Jurema por ele vir com essa concepção de proteger de quebrar de defender de fazer a propensão do culto mas nem todas as pessoas vão concordar com o termo exu eu entendo que foi uma forma de tratar malunguinho de expor malunguinho como um defensor de colocá-lo na porta para a defesa do terreiro mas hoje as formas de estruturas de incorporação e trabalho de malunguinho seria na concepção de mestria de mestre e de caboclo são as denominações de manifestações que eu conheço de malunguinho até o momento mais alguma pergunta ou quem tem mais boa noite o senhor sobre a cosmovisão da Jurema a respeito da reencarnação o senhor mencionou que a a locativa sofre influência católica por conta da caracterização forçada mas também sofre influência de uma georopéia e uma espírita também o senhor mencionou a questão do evolucionismo o senhor falava o perispírito mais cedo que acredita em reencarnação então eu queria entender qual é a visão do cativó sobre a reencarnação e se ela é uma dogmática quer dizer se precisa acreditar na reencarnação para poder fazer o cativó não não necessariamente precisa ser aquele que está na na reencarnação para continuar o cativó até porque quando a gente fala de cativó a gente não fala de uma de uma construção sólida como esse pilão aqui de um pilar único há vários pilares dentro do que nós chamamos de cativó e alguns não acreditam em a encarnação né mas a tradição de Alianza acredita sim em uma condição de reencarnação e tendo em vista que essa evolução que foi questionada pelo irmão é justamente para isso eu fui um homem que nem sempre andei de forma correta a minha estrutura social me fez um carrasco um matador um feiticeiro entende e eu estou dentro do mundo espiritual para que eu evolua para que eu aprenda que em terra eu não fui boa pessoa mas eu sou um homem que tem um grande conhecimento que tem uma vivência que entenda a minha sina e hoje vou trabalhar para que a minha sina não seja a sua vou galgando evolução evolução vou me compreendendo através do seu trabalho mediúnico do seu trabalho mediúnico do seu trabalho mediúnico ao chegar a um ponto que eu galgo as maiores ou as mais evoluídas cidades espirituais onde lá mesmo eu sou redirecionado isso é uma estrutura que algumas tradições de Jurema acreditam principalmente a tradição de Alianza porque tem uma forte uma forte influência cristã para você ter noção em 1932 foi erguida a Capela do Acais uma capela que até hoje quem visitar a Alianza vai ver as margens da PB034 tem uma igreja criada por Maria do Acais Maria do Acais foi e é um dos nomes mais significativos em torno do Catimbó ela não criou não ter rindo ela não criou uma casa de churros ela não criou nada físico a não ser a igreja então você diz assim poxa então a concepção cristã para esse povo era muito importante era de suma importância eles naquela época eram proibidos de entrar na igreja eles quando entraram na igreja opa retira-se você é bruxo feiticeiro você é pagão aqui você não é bem-vindo então bem como o Acais era uma comunidade indígena em volta e que agregava muitos remeiros eles criavam a própria igreja e iam contuar lá dentro mas essa condição de reencarnação não é algo totalmente totalmente explícito em todas as tradições tem tradições que não acreditam nesse viés mas aí eu faço um questionamento para algumas pessoas que falam que sentido teria um espírito estar trabalhando e continuar trabalhando por todo um sempre que concepção seria essa de estar ali para sempre entende? por quê? que quem destinou essa 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 imposição quem impôs isso que ele se manterá ali sempre aí entra o que eu novamente costumo falar de alcunha vamos lá eu trabalho com canito uma entidade que se intitula Zé de Canito ou Canito do Fogo eu vou para minha viagem astral e ele diz assim meu nome é José Pereira Júnior ele aqui também é de Canito aí ele foi para a viagem astral e Canito disse meu nome é Arthur Gabriel Ribeiro não Lucas tombou disse que o nome era tal é também para o mesmo mestre e o nome é outro oxe o maior canito de Luca quando vem vem com o dedo troncho o meu vem é normal acho que tem alguma coisa errada aí aí vamos o que algumas tradições colocam também é a condição de alcunha não banda falaria falange né alcunha são espíritos que até mesmo o próprio canito viu esse espírito da mesma vivência da mesma estrutura chega pra cá pra cidade espiritual você vai trabalhar você vai se apresentar com o meu nome com essa estrutura com essa forma de trabalhar mas você é esse camarada aí eu sou eu certo estamos aqui time de futebol do Flamengo time do Vasco cada um tem um nome mas estão em prol da mesma coisa usando o mesmo uniforme se apresentando como jogador do Flamengo e por aí vai e segue o fluxo e o time é pra ganhar então dentro dessa concepção aquele primeiro já evolui e tal segundo e tal terceiro e tal quarto e tal quinto canito o sexto canito lembrando tá eu sei que isso vai ficar gravado não é uma verdade absoluta isso não existe verdade absoluta dentro do culto de Jurema acredito que em nada na vida existe verdade absoluta isso são visões e visões e visões de tradições e tradições tá essa é uma visão que eu particularmente acredito porque faz sentido imagine só eu trabalho com canito só existe um canito eu tô trabalhando com ele aqui e o camarada lá em Alhane tá trabalhando com ele lá também tudo bem espiritual a gente tá falando de uma coisa além do nosso entendimento mas não faz basicamente muito sentido uma estrutura energética que é uma ânima que é uma alma que é uma singularidade se dividir em partículas pra conseguir trabalhar numa concepção de não é radiação é incorporação entende? então eu particularmente acredito nessa premissa e ela segue a visão da 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 reencarnação são espíritos que aquele espírito principal agrupou doutrinou dentro das cidades espirituais e colocou pra trabalhar tem vários mestres vários mestres que dizem quem me puxou pra cidade foi Zé Pelinta quem me puxou pra cidade foi Junqueiro quem me puxou pra cidade foi Simbamba e aqui tô eu sou Fulano de Tal sou Cicrano sou Beltrano entende? sem falar na condição de que a cada dia trabalhando e indo a fundo assim a gente descobre uma nomenclatura de mestria nova é é muito vasto a concepção de nomes e de alcunhas que tem dentro da mestria né? então mediante a minha tradição existe essa questão da reencarnação até o momento não me foi revelado nenhum ser não humano né? temos estruturas espirituais como você falou não encantados mas não tem como citar um não encantado como vou dar um exemplo dentro do folclore como um Akumat Fuluzinha ou Curupira né? seriam nada mais nada menos que Guardiões da Mata no Candomblé vamos ter o Aroni é o espírito da mata aquele que deve ser reverenciado pra entrar e pra buscar as ervas pra que não cause confusão ou perca o dano àquele que adentra a mata nós juramos a mesma coisa temos o Mato Fuluzinha temos o Curupira que é reverenciado nas entradas da mata quando adentramos só fazendo nossos trabalhos eles são reverenciados tem tradição que cultua como o Mato Fuluzinha tem tradição que cultua como Curupira tem tradição que diz só o dono da mata e salvo digo essa essa forma de oferenda se compara muito com o que é feito pra Ossã e ir pra Oroni é o fumo é a cachaça é o mingado das almas é moeda é mel são comidas frutas entende sempre na condição de pedir licença pra que a estadia na mata por mais que momentânea seja segura e que não atrai nenhuma negatividade alguns falam que incorporam até hoje eu não tive essa experiência eu nem vi nem presenciei essa experiência até porque são espíritos da mata que que se encantaram dentro da própria mata uma estrutura física da mata então na minha tradição eles não incorporam Mato Fuluzinha nem o próprio Curupira não incorporam são guardiões são guardiões da mata espíritos que estão ali pra manter a ordem ou causar desordem naqueles que entram com a mesma intenção não entende? dentro da questão de você tem essa concepção de pecado você só percebe que é o que você aprende com os seus passados passados para a vida e assim dentro da gente quando você fala uma ciência que quer fazer o certo ou o errado existe essa condição de pecado ou o cristianismo olha isso é isso é uma é um tocante bem forte porque assim existe sim a concepção de pecado que é errado entende? existe uma concepção até mesmo de 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 como se comportar socialmente um sacerdote de Jurema ele recebe pela própria espiritualidade como ele deve andar no mundo tem um livro na Jurema que diz assim uma parte do livro no rio de São Francisco eu mergulhei eu fui ao fundo fui aprender ciência para poder andar no mundo quando ele diz que foi aprender ciência para poder andar no mundo ele diz assim eu fui buscar conhecimento espiritual para ser gente para não fazer besteira para não ferir os outros para não me tornar um bandido um 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 devasso um mentiroso um mau caráter entende? então dentro da Jurema tem sim essa estrutura que nos passa uma severidade até só eu digo passa-se muito porque hoje nós costumamos ver até algumas entidades da Jurema reclamar porque homens usam brinco irmão aqui está presente de Jurema não é que usam brinco então porque a construção social da época que eles achavam correto e eles querem passar nos tempos atuais por mais que a gente saiba que isso não influencia nada no caráter de ninguém tatuagem pissem brinco enfim isso não influencia na estrutura social de caráter de ninguém mas dentro da Jurema sim tem a condição de pecado do que é certo do que é errado do que deve ser dito do que não deve ser dito de comportamentos que podem ser agregados dentro do culto ou na sua vida social você imagina eu faço sempre essa analogia não tem dentro de uma questão de quebrando a barreira da hipocrisia como eu ver um sacerdote o meu sacerdote numa pessoa que fora do terreiro é um devasso entende por mais que a gente queira julgar o espiritual somente é impossível não observar também a conduta social daquela pessoa então dentro da Jurema passa-se condição de pecado de erro do que é certo do que é errado não somente para que o espiritual tenha êxito mas para que ele dentro da condição de idealizador de sacerdote de padrinho também tenham postura para orientar os seus discípulos não somente quando estiver incorporado ou quando estiver no trabalho espiritual daqui eu tenho ali Gabriel que é meu filhado é Juremeiro também tenho meu irmão aqui que é Juremeiro e eles vão poder afirmar não somente como eu que dentro da construção deles como Juremeiros eles estão lá para orientar não somente em condições de espiritualidade algumas pessoas estão no decorrer da vida em seu processo de amadurecimento que isso é constante na nossa vida e estão passando por situações que vão além de espiritualidade e ele sabe que aquela condição se não solucionada rapidamente vai interferir no espiritual daquela pessoa vai interferir vou usar um 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 viés aqui que é bem delicado uso de drogas uso de drogas dentro da Juremeiro eu observo um discípulo meu usando droga ele pode chegar para mim não padrinho mas é só um baseado entende? mas se eu socialmente não não explicar para ele o que espiritualmente aquilo reflete dentro da Jurema ele não vai ele não vai evoluir aí vamos lá hoje ele está com baseado amanhã ele pega 10, 15 gramas e aí é preso a falta de estrutura e de direcionamento do que é certo que é errado dentro da tradição que ele se encontra permitiu que isso acontecesse e aquilo vai influenciar diretamente na evolução espiritual diretamente né até também lidando com a questão energética se você pega esse cachimbo e unidou esse cachimbo aqui dentro aqui nessa madeira nesse cachimbo vai ter um reconhecimento energético do que Lucas trabalhava da energia do Lucas não é isso? então quando falamos de drogas seja ela ilícita ou mística falamos de energia é uma troca de energia ele está recebendo e ele como médium como espiritualista como juremeiro como discípulo vai haver aquela troca vai haver aquela troca e não tem como essa troca não influenciar no espiritual dele isso é um discernimento de certo e errado de pecado né que o pecado é o errado é só a concepção do errado do que é errado essa concepção de certo e errado dentro da jurema existe e posso dizer que na maioria das vezes é ensinado de uma forma até involuntária involuntária e eu na minha adolescência vi várias pessoas que estavam sobre erro e a própria entidade chegar e dizer a minha matéria está cometendo esse erro esse erro esse erro e aquilo me impressionou porque é difícil para nós em sobriedade psicológica afirmar nossos erros nossos defeitos nossos pecados mas quando em transe espiritual em alguns momentos de do encantado querer fazer a matéria o discípulo se reencontrar espiritualmente ele faz isso ele expulga todos os erros para que socialmente seja exposto e a pessoa tenha por obrigação de buscar uma solução para aquilo parar de fazer enfim sim por exemplo eu também sou sacerdote de candomblé e as práticas não proíbem uma da outra são distintas há sacerdotes de candomblé que proíbam que acreditam que haja uma proibição mas a jurema pelo contrário ela não vê nenhum problema somos cultuadores de energias da natureza somos cultuadores de energias de elementais não tem problema algum de você como iniciada de noviça enfim de ebome de mãe de santo dentro do candomblé se iniciar a jurema não tem nenhum problema lógico alguns erros que você tenha como exemplo o uso do mel deve ser indicado e falado para o sacerdote para que isso não interfira em ambas energias logicamente já conheço pessoas que dentro da condição de vivente dentro do candomblé tem o mel mas na prática da jurema não tem não surte efeito físico nem espiritual então eu não tenho como asseverar isso a fundo mas sei que a prática de ambos não interfere sabendo lidar logicamente até porque enquanto candomblé estamos cultuando orixá vodum em 15 e enquanto jurema estamos cultuando o que o próprio candomblé chama de egum que seriam espíritos divinizados ou não ou encantados ou não são espíritos são almas de pessoas que já viveram de ancestrais então assim como cultuar normalmente eu tenho vários até o Gabriel também é sacerdote de candomblé eu sou sacerdote de candomblé e trabalho na jurema desde sei lá 11 anos de idade 12 anos de idade eu estou a fundo dentro do terreiro hoje estou com 26 nunca tive nenhum problema por essas duas estruturas não tem problema não eu queria agradecer a todos que vieram aqui hoje em especial o mestre Lucas só para observarmos a minha casa pugna pela tradição então eu busquei sempre para trazermos para discutir sobre tradições alguém que conheça a tradição como ela é na sua raiz então falar de jurema eu tenho que falar de Aleandra falar de Paraíba de indígena de nordeste eu não posso falar de jurema de Catimbó e São Paulo não nasceu aqui ela veio para cá com os imigrantes nordestinos e o nosso trabalho de resgate desta casa casa com os ideais do mestre Lucas eu estive em Aleandra várias vezes e só o conheci em 2019 porque ninguém lá também fala de Catimbó como ele fala já misturado com orixá misturado com várias coisas que é o que eu não queria encontrar encontrei uma senhora lá dona Zita que tem o mesmo pensamento que ele de encontrar na jurema a busca pelo mestre da mestra do caboclo e da caboclo e é isso que nós pudemos oferecer nessa palestra de hoje eu vou pedir Lucas que só faça por favor três músicas só para o pessoal não ir embora sem cantar um pouquinho eu vou já que a gente vai vamos cantar um pouquinho sobre jurema vamos embora vamos acelerar eu convido aqui meus discípulos Gabriel e Suzana para me ajudar aqui na palhinha meu irmão também que está aqui que é juremeiro então vamos embora cantar uma ao menos uma justa vamos lembrar de uma longuinha que é quem desbravou foi quem lutou para que a gente pudesse estar aqui hoje falando abertamente sobre jurema para que a gente estivesse aqui até vivo falando sobre essa tradição que mata é essa que nada eu vou entrar que nada eu vou entrar com meus cabocos é do rei malunguinho é do rei malunguinho é do rei malunguinho e é do rei malunguinho é do rei malunguinho Entra a chave do tesou Ande cujo caperoa Com miolo de juca Sou lalo pra doce Ereço, morão pra doce O ar Ande cujo caperoa Brateando e conversa Uma ceira O pagado Porto e perto Fuzil do fogo Livre Na rua da macaxeira Sete vendas se fechou Com a fumaça ao contrário Que bilhete tomando Com a fumaça ao contrário Telegrama corre no fio E o batom corre na linha Quando o juiz é forte O pensamento há de vir Oito por cento com o menino Que esse pau é mameleiro Onde bem-vindo passa Só se vê o financeiro Oito por cento com o menino Só se vê o financeiro Oito por cento com o menino A renda não tô, eu não tenho pena de passar ninguém Eu tô livre quem vem na estrada, que livre que lá vem o trem Eu tô livre quem vem na estrada, que livre que lá vem o trem Eu tô livre quem vem na estrada, que livre que lá vem o trem Eu tô livre quem vem na estrada, que livre que lá vem o trem Novamente agradeço a todos a presença, a oportunidade de falar da Jurema Pra mim é um prazer, uma honra novamente estar aqui na casa a convite do Baba Mário Rever alguns amigos, alguns irmãos, né, e estar com afilhados novamente Entre amigos, entre amigos juremeiros, que levam a tradição à frente Que divulgam, que mostram, que asseveram a Jurema Sagrada em terras paulistanas Isso pra mim é muito importante, porque quando eu chego pra cá É desse povo que eu preciso É dessa identidade, é desse acolhimento que eu preciso Então eu agradeço novamente a todos que escutaram, que perguntaram, que questionaram E espero que cada vez mais a tradição da Jurema seja asseverada em espaços sérios como esse Que busca o conhecimento e rebuscar, né, essas tradições Dar visibilidade a elas, então, eu muito obrigado a vocês Música 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 Música